Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se eu te deixo ir Mas eu vou voltar, eu vou tentar Me redimir De um erro, uma loucura dessas Que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios Estou agora Dizem que foi O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço dessa vida Eu já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Não sei Se te imploro de joelhos o perdão Ou se eu te deixo ir Mas eu vou voltar, eu vou tentar Me redimir De um erro, uma loucura dessas Que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um bobo e sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios Sacoa disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso e desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida Eu já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Bom demais Tchau Tchau Tchau